Por amor O vento vem da volta por qualquer parada Põe a mão no fogo por essa paixão Pois sei que você me tem no coração Eu vejo em teus olhos ao tocar meu corpo Amo você Eu amo você Você tem carta branca nesse meu coração Amo você Estou de copiá-lo e entregue em suas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor Que esqueço até de mim Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Estou de copiá-lo e entregue em suas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor Que esqueço até de mim É do nosso jeito E logo hoje que eu saio com a minha namorada Pra fazer uma média Com ela na balada Essa menina também resolveu sair de casa Toda produzida a mais top da galáxia Tá tirando onda, rebolando na minha frente E me saia curtinha Sorriso indecente Ela é gostosa e só faz isso pra me provocar Sabe que eu fico doido vendo ela dançar Vou esperar minha mulher querer no banheiro Aí eu ganho cinco minutinhos de solteiro É rapidinho, ela nem vai desconfiar Não vai desconfiar Eu tinha que ter vindo pra balada com os parceiros Aí não dava outro, ia rolar, não tinha jeito E lá em casa a gente ia se acabar Ai, não tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca Nossa, se você acaba me matando Você não faz pé do que eu tô imaginando Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada Vixe, como a minha carne era fraca Nossa, se você acaba me matando Você não faz pé do que eu tô imaginando Ai, não tô valendo nada Vixe, a minha carne é fraca Nossa, se você acaba me matando Você não faz pé do que eu tô imaginando Vamos sair pra algum lugar Quem sabe até dançar Na beira-mar A lua linda vai clarear Tomar um chope, dialogar O que tem que ser, será Não sei fingir Se meu olhar só faltava falar Você não sai do meu pensamento Me esperei tanto por esse momento Meu coração é vazio e lento Mas se cansou E agora quer falar comigo Eu esperei horas, esperei dias, esperei meses, esperei anos, esperei tempo pra ficar com você Agora que está aqui comigo, por favor, não vá embora Eu esperei horas, esperei dias, esperei meses, esperei anos, esperei tempo pra ficar com você Agora que está aqui comigo, por favor, não vá embora Vem! Beija, beija minhas mãos Soando sem saber se vai dizer sim ou não Beija, beija minhas mãos Soando sem saber se vai dizer sim ou não Logo nível She Mãos A Mãe Iimei Iimei A Mãe O empate E E Iimei Obrigado.